O Goiás é tetracampeão goiano, é campeão goiano de 2018, faça a festa torcedor esmeraldino. Jogador na barreira, partiu ali o Giovani, a bola viaja muito, Mussata cabeçada. Gol! Gol! Rinha de Lucão, camisa número 9. Se antecipou ali o goleiro. Bota nos pés do Rafinha, bate bem com o pé direito, procura espaço, arriscou, bateu, Mussata soltou o Maranhão. Gol! Do Goiás! Rinha de Maranhão! Paulo Vitor já chegou, o cruzamento para o Lucão! Gol! Do Goiás! Lucão! O goleiro Erivelto, o Rogério também, o Fernando. Olha o cruzamento, a cabeçada! Gol! Do Goiás! Do Goiás! E é de Alex Silva! Grande momento, lá vem o Goiás, bola na direita, pode pintar o segundo, cruzamento para o Rafinha Viçosa, bateu na trava e entrou! Gol! O do Goiás! Júnior Viçosa! Júnior Viçosa! E vem o Goiás, tem que cabe mais, hein? Tá jogando com liberdade, Jefferson cruzou pro Viçosa! Gol! O do Goiás! Já autorizado, vem mesmo ali o Rafinha, caminhou, partiu! Gol! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! Olha o Maranhão! Gol! Do Goiás! O do Goiás! E de Maranhão! A directly foi péssimo! playoffet, uncomfortable, with the ability of your colleagues! O do Goiás! Opened by Maranhão! Bom, lawiorva! Júnior Viçosa! O do Goiás! O do Goiás! o do Goiás! E de David Duarte de cabeça! O que é na hora dos jogadores, vinda nos jogadores! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! Avento pode pintar o primeiro, vem Lucão, triplou, bateu! GOOOOOOOL! O do Goiás! E é de Lucão! Camisa número 9! Já foi autorizado, partiu para a bola, Giovani bateu! GOOOOOOOL! O do Goiás é de Giovani! Camisa número 10! Primeiro foi marcado pelo Eduardo Brock. Uma cobrança de falta. 1 a 0! O segundo do Tales, bateu colocado, gol bonito lá no ângulo. E o terceiro do Lucão do Break na cobrança de escanteio. Cobrança, o desvio! GOOOOOOOL! O do Goiás! O do Goiás! Passou para todo mundo, vem Maranhão, lindo o lance! Que chapéu ali no Maranhão! Acelera também o Carlos Eduardo. Maranhão segura demais, agora avançou, vem para o ataque. Vem com o pé esquerdo, cruzamento, olha o toque! E... GOOOOOOOL! O do Goiás! E a de Breno! Olha agora sobrando com o Caíque Sá, tem o que fazer! Júlio Pichosa, só adivinhando o chute do Caíque Sá. Tava ali na posição do centroavante. Ele desviou e aí não deu para o Rodrigo Calaça. Tá empatado o jogo. Em Goiás tentando a resposta, o passe para o Lucão. Grande jogada, bateu! GOOOOOOOL! É do Goiás! E é dele! Lucão! Camisa número 9! Hoje 9.9! Vem Giovanni! Olha a bola para o Carlos Eduardo! Cara a cara! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! Voltou ali atrás, Giovanni. Devolveu para o Breno, condição legal. Vem cruzamento, passou por todo mundo a partida! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! O do Goiás! Alex Silva, cruzou na área A bola passou, a batida Gol Jussara Eita louro, nossa senhora Carlos Eduardo, limpou Cruzou pro Viçosa Gol É do Goiás Aí sim Lucão com o Leocena, acelerou Lá vem Maranhão, lá vem Goiás Tem a chance do primeiro, Maranhão, batido, bateu Gol Tudo golai E é de banho Camisa número 11 Olha a babazinha ali Comemorando, Teodoro, condição legal ou não? O Zagueirão aqui no meio dava condição Tá informando aqui pra você Aí o levantamento na área, lá vem Goiás Olha o torta, na batida Gol Do Goiás Do Goiás Lançamento na frente Pressionado, vem Mishael Quem sabe, garoto Vai encarar a marcação Levou pro pé direito Levou pro esquerdo Lindo lança Olha o cruzamento Na segunda De cabeça Gol É do Goiás A chuva castiga nesse início Carlos Eduardo Lindo lance Já fez ali o cruzamento Na segunda trave Bom momento Breno de cabeça Gol Gol É do Goiás Olha o cruzamento Tiago Luiz Gol Gol É do Goiás Tiago Luiz Camisa Número 17 Tá prontinho pra fazer o terceiro Arriscou pro gol Olha o rebote Viçosa Gol É do título É do Goiás É do Goiás Júnior Viçosa Vibro Vibrando Até perder A voz Eu sou Goiás Eu sou Goiás Até morrer Eu sou Goiás Eu sou Goiás De coração Cada vez a nossa torcida Cresce mais Eternamente Serei Goiás Música